De volta com o Manhã no A, são 6 horas e 49 minutos. Com o crescimento do mercado da cultura pop, que inclui revistas em quadrinhos, games e filmes de super-heróis, o trabalho de um profissional ganha cada vez mais importância, o ilustrador. Aqui em Manaus, vários deles se reuniram na edição especial do Meetup Ilustrado. Vamos conferir? Eles são jovens, ligados em tecnologia e com um talento impressionante para os desenhos. Perfil dos profissionais da ilustração, uma área que até bem pouco tempo não tinha tanta expressividade, mas que mudou de cenário nos últimos 20 anos. Em cartazes, pôsteres, nas revistas em quadrinhos, se precisa de desenho, lá está o trabalho do ilustrador. E com a popularização dos games e dos filmes de super-heróis, o trabalho desse profissional tem ganhado cada vez mais importância. Esse grande boom que teve, o quadrinho, os filmes, a animação, então a categoria ficou valorizada. Então a gente vê as pessoas que costumavam ver isso como uma forma de passatempo, ou mesmo perda de tempo, começam a ver como outros olhos, como uma área profissional. E ilustrador é um profissional como qualquer outro. O mercado da ilustração cresceu. Novos profissionais surgem a cada dia. E boa parte desses ilustradores se reúne a cada semestre no evento voltado para a troca de experiências e para a descoberta de novos talentos. O Meetup Ilustrado já está na quarta edição. A gente tem uma série de talentos grandes com trabalhos tanto no exterior como nacionalmente, e a gente não conhecia eles. A partir disso a gente começou a criar esses encontros para poder conectar a galera e saber quem está fazendo um trabalho diferenciado na cidade. Quem trabalha no ramo tem muito a explorar. A opção de fazer desenhos para revistas em quadrinhos é só uma delas, até seguir a linha independente, como fez o Luiz. O trabalho é muito voltado para o humor, chá de política também. O que eu mais retrato hoje em dia é muito do mau humor crônico que a gente acaba tendo de ver, tanta notícia ruim, é o que eu tenho retratado muito hoje na minha temática política. Apaixonado por desenhos desde criança, Marcos cresceu e seguiu os passos da ilustração. Hoje dá palestras e compartilha o que aprendeu com quem ainda está começando na área. Inocentemente eu postei um desenho no Instagram, que foi da Mariana Nolasco, né? Aí depois ela compartilhou esse desenho, aí veio o público conhecer meu trabalho. E aí foi a forma que eu vim de ganhar dinheiro em cima disso. Muito legal. Olha, para quem gosta dessa arte, na continuação do Manhã no ar exclusiva na internet, no aplicativo Acrítica Play, nós vamos ver dicas de como começar a criar ilustrações. A nossa repórter, Rosiane Chagas, também arriscou a desenhar. Será que ela tem talento? A gente confere daqui a pouquinho. Fim de ano já chegando e oportunidade de emprego também. Uma empresa de recrutamento abriu seleção para a contratação de 6 mil vagas temporárias. Quem tem os detalhes desse processo é a Amanda Amorim, com quem eu converso agora. Olá, Amanda. Fala para a gente como os interessados devem fazer para participar. Bom dia, Wilson. Muito bom dia a todos. Olha só, os interessados precisam entrar no site www.mempowergrow.com.br e cadastrar o seu currículo. As oportunidades de emprego, elas são, é claro, para aquelas pessoas de cargo de auxiliar, para pessoas de auxiliar de loja, administrativo, operacional, assistente comercial, financeiro também, consultor comercial, vendedor e gerente, viu? E operador de caixa. A remuneração para participar do cargo, é claro, é de R$ 1.200,00, incluindo vale-refeição, transporte e seguro de vida. Essa é uma excelente oportunidade para aquelas pessoas que saíram do mercado de trabalho e querem entrar e também para aquelas pessoas que buscam o seu primeiro emprego. É uma ótima oportunidade, inclusive em tempos de crise e que querem desempenhar um bom trabalho. É importante enfatizar que 55% dessas vagas são para o comércio e 36% para a indústria e 9% para serviços. Essas vagas, elas estão disponíveis para diversas cidades em todo o Brasil e é claro, quem quiser participar precisa entrar nesse site e se cadastrar. A seleção aí é para 6 mil vagas. Wilson Lima. Boa oportunidade, né? Muito obrigado, Amanda. Até daqui a pouco. E os moradores do Conjunto Viver Melhor tiveram um dia de ações sociais, realizadas pelo projeto Agente da Comunidade da Igreja Universal do Reino de Deus. Mais de 6 mil pessoas puderam ter acesso a atendimentos médicos, odontológicos, jurídicos, distribuição de cesta básica, além de corte de cabelo e manicure. Teve gente que chegou cedo para aproveitar os serviços oferecidos nos estandes que foram montados no Colégio Militar do Conjunto Viver Melhor 2, na Zona Norte. A dona Jeane não abriu mão de deixar as unhas mais bonitas. Estava com as unhas que não estava sem receber, né? Aí eu digo, aproveitei agora, né? Para fazer a minha unha. O Fabiano fez o exame de vista e saiu com a receita do óculos na mão. Agora eu vou ver aqui o orçamento, vamos ver como é que vai ficar aqui, direitinho. Estava precisando mesmo usar o óculos? Como é que estava? A visão estava ruim? Como é que era? Bem pouco, não muito, mas estava precisando, sim. Esses e outros serviços foram oferecidos aos moradores do conjunto de forma gratuita. A ação faz parte do projeto Agente da Comunidade, criado há quatro anos pelo Grupo de Evangelização da Igreja Universal do Reino de Deus. A comunidade, eles muitas das vezes enfrentam dificuldade para conseguir até mesmo uma consulta média. E nós estamos aqui para dar esse apoio para eles, para dizer para eles que alguém acredita neles e quer estender a mão para eles. A igreja, ela tendo na EVG, no Grupo de Evangelização, inúmeras ramificações que dão esse atendimento ao público, às pessoas de menor renda, às menos favorecidas, exatamente para poder acolhê-las. Assistência social, jurídica, consulta odontológica e clínica geral também estavam disponíveis aos moradores. Durante todo o dia, mais de 6 mil pessoas foram atendidas. Minha diabetes ficou alto, de repente passei mal, né? Mas eu vim mesmo para trazer ele para o médico. Ele, esse outro meu neto aí, aí aproveitei, vou me consultar também. Duzentas e cinquenta cestas básicas também foram doadas, além de brindes. O projeto Agente da Comunidade acontece todo começo e fim de mês e conta com a ajuda de voluntários da igreja e de universidades. É um trabalho que nós estendemos o braço ao aflito, ao cansado, ao oprimido. Há pessoas que não tem como chegar a um pronto-socorro, a chegar a um dentista, um ambulatório, e nós trazemos até as pessoas, mas o principal é levar o socorro espiritual. São seis horas e cinquenta e cinco minutos. Atenção, você que está ligando a televisão, neste momento nós preparamos um resumo do que foi notícia até agora. Homem é morto a tiros no calçadão da Ponta Negra após uma briga envolvendo quatro pessoas. A confusão gerou pânico entre as famílias e comerciantes que estavam no local. Briga de trânsito termina em morte no Jorge Teixeira. O pedreiro André Lima de Matos saía de um balneário quando teve o retrovisor do veículo arrancado por outro homem, identificado como Tyson. Na tentativa de resolver a situação, ele acabou atingido com um tiro na cabeça, na calçada de um bar. Temporal que atingiu Manaus na última sexta-feira deixou dois irmãos mortos e em vários pontos da cidade o cenário foi de alagamento e destruição. IBGE começa o censo agropecuário no próximo mês. Há dez anos o setor não atualiza os dados e a meta é visitar 130 mil produtores. E daqui a pouco a gente mostra a luta de um garotinho contra uma doença crônica. E tem concurso para o SAMU no interior do estado. Ficou curioso? Então continua com a gente e que a gente volta já. E aí E aí E aí E aí E aí